Como é que estão as promoções agora? Arrasantes. Arrasantes, né Silvana? É pra pessoal levar mesmo. É pra levar. Fora esse house, olha, é o que a gente está sempre falando. Eles, no mercado, eles colocam tudo a preço acessível, porque eles são fabricantes. Tem aqueles pacotes. Aliás, esta mesa aqui, com esta cadeira, eu tô achando muito confortável, viu? Faz parte do pacote, ponta de estoque, pouquíssimas peças, que acompanha esta mesa aqui, as quatro cadeiras, o buffet. Três portas. Com três portas, acompanha a moldura pro espelho, não acabou ainda não. Ainda tem o jogo de sofá, dois e três lugares com opção de tecido. Tem a mesa lateral, a mesa de centro, mas a cadeira de fechamento. Tudo isso quanto? Só 12 de 89. Quando a gente tem pacote, nós fazemos em 12. Olha, 12 parcelas de quanto? 89. De 89 é muito barato. Ponta de estoque tem que voar pra cá. Se bem que eles ficam abertos direto e reto, não fecham nunca, sábado, domingo, feriado. Estão sempre abertos, esperando por você. Uma outra promoção, Silvana, que a gente vai passar, é o estilo Chesterfield. Não é? Paulista e paulistanos. Em comemoração ao dia de São Paulo, né? Exatamente. Então, este presente, o que é? São poucas peças, tem poucas opções de tecido, mas em compensação, fala o preço. Pouco? Pra pagar. Quanto? Tá 5 de 49. 5. E poucas prestações. 5. É muito barato, mas tem que voar pra cá, viu? Senão você vai ficar sem o seu. Aproveita que abre de domingo, feriado, sábado e já vem aqui pra Forest House e já compra o que você precisa. Qual a outra promoção, Silvana? O Classic. O Classic. Esse Classic é belíssimo também. Eles vendem muito na Forest House. Eu quero só dar um lembrete pra você que agora eles estão dando 10 anos de garantia na estrutura. Quer dizer, quem fabrica pode fazer isso. Quem fabrica pode dar 10 anos de garantia. Este conjunto é o... 2, 3 lugares, Capitonia, Mofada Solta, 10 de 98. Olha, 10 parcelas de 98. Não dá pra perder, tem que voar pra cá. São vários endereços. Eles atendem direto e reto, como eu já falei, de segunda a sábado, das 9h às 7h. Domingo e feriado, das 10h às 6h. E vários endereços. Bom, Rua Monteiro de Melo, 199, na Lapa, é a continuação da Nossa Senhora da Lapa, e Avenida Jabaquara, 952, pertinho da Praça da Árvore. E o telefone pra você saber onde tem uma Forest House mais pertinho de você é 813-8525. 813-8525 é o telefone da Forest House.